Olá, eu tenho uma notícia muito boa para você. Acabou de ser impresso, saiu da gráfica, o meu livro Educação Domiciliar no Brasil Aspectos Filosóficos, Políticos e Jurídicos. Nesse livro eu reuni os meus escritos recentes a respeito da educação domiciliar, conteúdo de palestras, conteúdo de vídeos e produzi material inédito para ele também. Então, com certeza, ele pode auxiliar e muito no debate público a respeito da educação domiciliar na conscientização do que é a educação domiciliar, algo que é tão necessário. Eu tenho dito que o maior inimigo, o maior adversário da educação domiciliar no Brasil não é nem mesmo certa corrente ideológica. O maior adversário da educação domiciliar no Brasil hoje é o desconhecimento. E eu espero que esse livro, assim como todo o trabalho que eu tenho desenvolvido nas mídias sociais e especialmente agora na ConnectJus, sirva para afastar um pouco desse desconhecimento que as pessoas têm a respeito da educação domiciliar no Brasil. E a boa notícia é que, além de estar impresso, pronta entrega, o livro também está numa promoção especial, de R$ 57,00 por R$ 37,00. E comprando esse livro, você vai estar contribuindo para a formação de uma rede de proteção jurídica às famílias educadoras. Então, além de contribuir para a causa da educação domiciliar no Brasil como um todo, para ajudar na ampliação da divulgação da causa e da conscientização a respeito da causa, você vai estar contribuindo para a formação de um fundo de proteção jurídica às famílias educadoras nessa iniciativa que é a ConnectJus. Então, o link para a página de venda do livro vai estar aqui na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo, ou melhor, nesse mesmo link, você também pode adquirir o curso de orientação jurídica para as famílias educadoras, que já vem com o livro gratuito, ou o curso de capacitação para advogados para atuação em defesa de famílias educadoras, caso você seja advogado e se interesse por essa matéria. Mas sobre isso eu tenho falado mais na ConnectJus, nas redes sociais da ConnectJus, no Instagram, no Facebook e no canal no YouTube aqui também. Então, não deixe de conferir também a ConnectJus. Um forte abraço, lembrando que essa iniciativa é uma iniciativa em defesa do homeschooling e das famílias educadoras no Brasil.